Queridos amigos, irmãos, ao lermos as Escrituras, fica bem claro que a proposta do Evangelho não consiste só numa relação pessoal com Deus. E a nossa resposta de amor também não deveria ser entendida como uma mera soma de pequenos gestos pessoais a favor de alguns indivíduos necessitados, o que poderia constituir uma caridade assim por receita, uma série de ações destinadas apenas a tranquilizar a própria consciência. A proposta é o reino de Deus. Trata-se de amar a Deus que reina no mundo. Na medida em que Ele conseguir reinar entre nós, a vida social se torna espaço de fraternidade, de justiça, de paz, de dignidade para todos. Por isso, tanto o anúncio como a experiência cristã tendem a provocar consequências sociais. Procuremos o seu reino. Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será dado por acréscimo. O projeto de Deus é instaurar o reino de seu Pai. Por isso, pede aos seus discípulos, proclamai que o reino do céu está perto. O reino que se antecipa e cresce entre nós abrange tudo, como nos recorda aquele princípio de discernimento que o Papa Paulo VI propôs a respeito do verdadeiro desenvolvimento. Ele dizia, todos os homens e o homem todo. Sabemos que a evangelização não seria completa se ela não tomasse em consideração a interpelação recíproca que se fazem constantemente o evangelho e a vida concreta, pessoal e social dos homens. Este é o critério da universalidade próprio da dinâmica do evangelho, dado que o Pai quer que todos os homens se salvem. E o seu plano de salvação consiste em submeter tudo a Cristo, reunindo nele o que há no céu e na terra. O mandato de Jesus, ide pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Porque toda a criação se encontra nesta expectativa ansiosa, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Toda a criação significa também todos os aspectos da vida humana, de tal modo que a missão do anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo tem uma destinação universal. Seu mandato de caridade alcança todas as dimensões da existência, todas as pessoas, todos os ambientes da convivência e todos os povos. Nada do homem pode lhe parecer estranho. A verdadeira esperança cristã, que procura o reino, gera sempre história. Já não se pode afirmar que a religião deve limitar-se ao âmbito privado e serve apenas para preparar as almas para o céu. Não. Sabemos que Deus deseja a felicidade dos seus filhos também nesta terra, embora estejam chamados à plenitude eterna, porque Ele criou todas as coisas para o nosso usufruto, para que todos possam usufruir delas. Por isso, a conversão cristã exige rever especialmente tudo o que diz respeito à ordem social e à consecução do bem comum. Por conseguinte, ninguém pode exigir-nos que coloquemos a religião de lado para a intimidade secreta das pessoas, sem qualquer influência na vida social e na vida nacional, sem nos preocupar com a saúde das instituições, da sociedade civil, sem nos pronunciar sobre os acontecimentos que interessam os cidadãos. Quem ousaria encerrar num templo e silenciar a mensagem de São Francisco ou da bem-aventurada Madre Teres de Calcutá? Eles não poderiam aceitar uma fé autêntica, que nunca é cômoda nem individualista. Esta fé comporta sempre um profundo desejo de mudar o mundo, transmitir valores, deixar a terra um pouco melhor depois da nossa passagem por ela. Amamos este magnífico planeta onde Deus nos colocou e amamos a humanidade que o habita, com todos os seus dramas e cansaços, com os seus anseios e esperanças, com seus valores e fragilidades. A terra é a nossa casa comum e todos somos irmãos. Embora a justa ordem da sociedade e do Estado seja a dever central da política, a igreja não pode nem deve ficar à margem na luta pela justiça. Todos os cristãos, e aqui temos que incluir nós pastores, somos chamados a preocupar-nos com a construção de um mundo melhor. É disto mesmo que se trata, pois o pensamento social da igreja é um pensamento primeiramente positivo e construtivo. orienta uma ação transformadora e, neste sentido, não deixa de ser um sinal de esperança que brota do coração amoroso de Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, une o próprio empenho ao esforço em campo social, das igrejas, das comunidades eclesiais, nesta reflexão doutrinal, como tanto na prática. O Papa, na exortação, fala de duas grandes questões determinantes para o futuro da humanidade. Ele diz que a primeira questão é a inclusão social dos pobres. A segunda é a questão da paz e do diálogo social. Deriva da nossa fé em Cristo, que se fez pobre e sempre se aproximou dos pobres e marginalizados, a preocupação pelo desenvolvimento integral dos mais abandonados da sociedade. Como cristãos, como comunidades chamados a ser instrumentos de Deus ao serviço da libertação e da promoção dos pobres, para que possam integrar-se plenamente na sociedade, é necessário estar atentos, ouvir o clamor do pobre, socorrê-los. Se nós olharmos as Escrituras, nós vamos descobrir como o Pai bom quer ouvir o clamor dos pobres. eu vi a opressão do meu povo que está no Egito, eu ouvi o seu clamor diante dos seus inspectores, eu conheço, na verdade, os seus sofrimentos, por isso desci a fim de libertá-los. e agora diz Javé a Moisés, vai, eu te envio. E ele mostra-se assim, solícito, com suas necessidades. Uma outra passagem, os filhos de Israel clamaram, então, ao Senhor, e o Senhor ouviu-lhes, é, enviou-lhes um Salvador. Ficar surdo a este clamor dos pobres. Quando somos os instrumentos de Deus para ouvir o pobre, coloca-nos fora da vontade do Pai e do seu projeto, porque esse pobre clamaria o Senhor contra ti, e aquilo tornar-se-ia para ti um pecado. E a falta de solidariedade nas suas necessidades, influi diretamente sobre a nossa relação com Deus. Se te amaldiçoa na amargura da sua alma, aquele que o criou ouvirá a sua oração. Sempre volta aquela antiga pergunta, se alguém possuir bens deste mundo, e vendo seu irmão com necessidade de lhe fechar o coração, como é que o amor de Deus pode permanecer nele? Lembremos também com quanto a convicção no apóstolo Santiago retomava a imagem do clamor dos oprimidos. Olhai que o salário que não pagaste aos trabalhadores que seifaram os vossos campos está clamando. E os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor do universo. Precisamos, pois, ouvir o clamor, ouvir o sofrimento dos pobres. Este é o primeiro passo que nos leva depois a trabalhar e lutar para que eles possam sair da exclusão e se tornar irmãos amados por nós. Vemos assim como a palavra ela tem uma relação contínua, constante com a dimensão social, com a dimensão coletiva e como visa sempre o bem e a promoção do mundo. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.